Olá pessoal, chegando para o nosso vídeo, para o nosso vídeo desta segunda-feira, onde vamos mostrar o molho. Ontem, devido a muito som e a escuridão, não completamos a nossa receita e vamos mostrar hoje. Por isso, o nosso tema hoje é... vamos ver a trilha de abertura e depois eu falo o tema. Vamos lá? Pronto, foi! Já foi a nossa trilha, comenta aí sobre ela pessoal. E aí, ó, molho pardo alternativo. Então, vamos virar lá para o fogão para ver o nosso molho alternativo. Estamos na parte 3, porque já tivemos o 1, o vídeo 1. Ontem fizemos a live que era o vídeo 2. E hoje é a parte 3, e final eu acho, hoje é a parte 3 deste vídeo da série Orações, como deixamos lá, com os adidos pequenos nos seus canais, no seu canal, nos seus canais, como você preferir, você pode fazer mais de um. Vamos virar lá para o nosso fogão novamente, para aprender o nosso molho, porque se é galinha de molho pardo, é com um molho que o nome já diz, molho pardo. E ontem não completamos, porque estava tudo escuro e tinha tanto som, era som da rua, era som de tantos lugares, que optamos por deixar a nossa live para fazer um pequeno vídeo, de fato, para você, hoje. Então, vamos lá, o nosso passo, molho, para toda galinha de molho pardo, usa o creme de milho. Qualquer massa, você coloca o seu franguinho, vamos tirar aqui da pressão, já vou ter para dar uma cozidinha, que ele está aqui cozido de ontem, né? Coloquei ele aqui, e aí está pressão rapidinho, porque ele é quente, ele no fogo quente, ainda você está cozinhando ele. Eu vou trocar de panela para facilitar para vocês perceberem, tirar aqui da panela de pressão que não precisa mais, né? Ele está passado de cozido, então, vou colocar em uma panelinha menor, para a gente acrescentar o nosso molho. Aqui é com água quente, olha só, é rapidinho e fácil de fazer, é assim que completa o prato de galinha molho pardo. Você cozinha ela, quando está cozida, antes de desligar, em cinco minutos antes, você prepara o molho com o sangue da galinha, você prepara o molho com esse mesmo jeito que eu vou fazer agora, que é usando o amido de milho, e no caso aqui, vamos substituir o sangue pelo shoyu, porque nossa galinha de molho pardo alternativa é sem o sangue da galinha. Então, substituir o molho, e aqui está, vamos colocar aqui uma galinha pequena, para facilitar, já cabe naquela parcela de ponte de galinha. Para você ver como é que isso funciona, como é que fica, ele já vem com o de pardo, que não teria nem graça, ele já vem com o de pardo, só a galinha. Então, aqui ela está aqui cozidinha, vamos baixar aqui a ponte, e deixar, para você ver como é que fica. Porque esse molho, ajuda ela a dar consistência, o brilho, fica maravilhoso, quem está acostumado a fazer, faz do que eu estou falando, só que vamos fazer o que? Substituir a gifaria do sangue, no caso, substituir. E você pode fazer, no caso, espero que fique. E aí, agora você coloca uma colher, que é de milho, que está muito pensado, você vê o que está fazendo. E aí, vamos lá, vamos falar, vamos falar, vamos lá, vamos falar. Obrigado. 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 Porque agora de dia dá pra perceber realmente a cor E ontem à noite não dava pra ver Aí eu disse, já sei Vou mostrar o creme como é que faz Olha aí, ó Agora dá pra ver que realmente fica moreninho Fica brilhosa Fica mesmo frango, galinha de molho pardo Como deve ser, como é o nome da receita Vamos fazer a nossa foto lá Para o nosso jogo, né? Porque no sábado vamos atualizar o nosso jogo E deixa aí os comentários, pessoal Vamos fazer a foto aqui para o jogo Uma E mais uma Vê, assim já tá boa Para você entrar, ter diferença Você entra aí e come Pronto, olha aqui, ó, tá linda, não tá? Ó o brilho Pronto, porque agora você está Seu frango a molho pardo, completa a sua receita Deixa aí nos comentários Se você gostou Se você vai fazer sua carne para comer E Compar de Completando também a nossa receita da pizza E vamos voltar para cá Que nosso vídeo é rápido Deixamos tudo aí escrito Porque não vamos falar nada Não temos passos hoje O passo é esse Você pega Coloca aqui uma colher de Vamos completar aqui também a receita de ouro E faltou Duas colheres de óleo E ó Duas colheres de óleo Não coloquei não aqui Duas colheres de óleo De óleo Toda pizza é bom ter óleo Ela ajuda na massa Duas colheres de óleo E duas colheres de margarina manteiga Que você quiser Margarina manteiga Bom, você anota aí Você viu o vídeo de ontem Se você não viu a live Você vê Incompleta Que lá está dizendo a receita Só faltou esses dois Duas colheres de óleo E duas colheres de margarina Que não colocamos Aqui ontem E O molho Molho pardo Galinha de molho pardo Então não seria galinha de molho pardo Sem Entregar a receita do molho Hoje Que é o ponto alto Do nosso molho alternativo Para o nosso frango de molho pardo Que é Simples assim Você pega Água morna Uma colher de farinha de Amigo de milho E você mistura Coloca Duas gotinhas Do shoyu E aí você fica Fica O creminho Exatamente Se você tivesse feito Com o sangue Porque é assim que se prepara Galinha de molho pardo Cozinha ela E no final Antes de você desligar Em 5 minutos Antes você vai lá E joga o sangue Que você tirou lá E deixou o líquido Por cima É assim que faz galinha de molho pardo No tradicional Na forma normal Mas essa alternativa Para você aí Da sua religião Você que não come O sangue da galinha Você faz Dessa forma Que fica o mesmo sabor Fica deliciosa Vê lá A live de ontem E completa Sua receita Hoje E assim foi O nosso vídeo Para hoje De pequenas receitas Rapidinho E pequeno Onde você pode também Utilizar para empreender Porque com esse espaço Com essa receita Dá também Para criar um negócio Entra aí Comenta E vai lá no jogo Se diverte E mostra nosso trabalho Para mais pessoas Que o nosso objetivo É ajudar todas as pessoas Ok? Beijo no coração de todos E até o nosso próximo vídeo Acompanhe o Colégio Desafio lá O pessoal lá A trajetória E bom início de semana Para todos Tchau 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 Tchau